O momento é grave. Desemprego e desesperança. E um político oportunista que viveu a vida na mordomia e agora promove o machismo, o racismo e o ódio. Nós, mulheres, não vamos mais aceitar que ensinem os nossos filhos a resolver tudo na violência. Não seremos mais humilhadas. Somos a maioria e exigimos igualdade. Vem com a gente. Juntas podemos enfrentar a crise. Para a deputada federal é Fernanda 5050.